Nesta quinta-feira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decidiu arquivar a ação apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ao acionar a Procuradoria, Bolsonaro apontou crime de abuso de autoridade por parte de Moraes. Ele citou como exemplo o inquérito das fake news, aberto em 2019 pelo então presidente da corte, Dias Toffoli. Também abordou uma investigação referente a milícias digitais. O relator da ação de Bolsonaro foi o próprio Toffoli. Diante da decisão, Bolsonaro recorreu à PGR e afirmou que Alexandre de Moraes tem realizado sucessivos ataques à democracia desde respeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais. Nesta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota de esclarecimento sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos. O homem tinha 38 anos e foi morto por asfixia após ser imobilizado por agentes da PRF e posto em um porta-malas da viatura com gás. O caso aconteceu em Ubaúba, Sergipe, na quarta-feira. No texto, a PRF informa que afastou os policiais envolvidos na abordagem. O órgão também disse estar comprometido com a apuração inequívoca das circunstâncias relativas à ocorrência no Estado, colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação. O laudo do Instituto Médico Legal afirma que o homem veio a óbito por asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda. Uma multidão acompanhou o presidente Jair Bolsonaro pelas ruas de Belo Horizonte na noite de quinta-feira em uma motossiata em apoio ao chefe do executivo. Após pousar na capital mineira por volta das 18h, o líder já era esperado por um enorme grupo de pessoas na saída do aeroporto da Pompulha. Ao encontrar os apoiadores, Bolsonaro os cumprimentou por cerca de meia hora antes de sair em uma picape pela capital. Aliados do presidente em Minas Gerais o acompanharam. Após deixar o aeroporto, Bolsonaro foi seguido por, de acordo com a imprensa local, cerca de 2 mil motociclistas. Depois da motossiata, o chefe do executivo seguiu para o Minas Centro, onde participou da solenidade de posse do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoi, que foi reeleito. Duas semanas depois de ser presa e acusada de corrupção passiva pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, a delegada da Polícia Civil Fluminense, Adriana Belém, foi denunciada na última terça-feira por lavagem de dinheiro. Na ocasião de sua prisão, os promotores de justiça que foram à sua casa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca encontraram quase 2 milhões de reais escondidos em um cofre e em duas malas. Na mesma ocasião, também foi encontrado um veículo Jeep que a delegada comprou e deu de presente de 18 anos ao filho. O Ministério Público apurou que o veículo foi adquirido por Richard Henrique Belém da Silva, sobrinho de Adriana, que pagou 181 mil reais em dinheiro. Ele registrou o carro em nome de seu escritório de advocacia. Por causa dessa compra, Silva também foi denunciado por lavagem de dinheiro junto com a tia. Nessa quinta-feira, Joy Garcia, o marido de Ima Garcia, uma das duas professoras mortas em um ataque a tiros em uma escola no estado do Texas, nos Estados Unidos, morreu após sofrer um infarto. A informação foi divulgada por familiares dele e pela imprensa local. Um dos sobrinhos da professora, John Martinez, anunciou no Twitter que Garcia morreu de desgosto. Ele lembrou que seus tios se apaixonaram quando ainda cursavam o ensino médio. O casal deixa quatro filhos, com 23, 19, 15 e 13 anos de idade. A rede de televisão Fox26 de Houston, com base de informação de familiares, informou que Joy Garcia morreu de ataque cardíaco. e assim ficou no Brasil. Então, vamos.